Olha só, agora eu quero falar pra você sobre a Veste Casa, gente, tô adorando, porque lá você encontra tudo em cama, mesa, banho e decoração. E tem um site repleto de ofertas. São produtos de alta qualidade por um preço baixinho, baixinho, perfeito pra aproveitar nesse Natal. Olha só essa oferta. Cobre leito com 260 fios de R$ 99,99 por R$ 59,99 cada. São diversas estampas. Agora, deixa eu contar um pouquinho pra vocês um pouco mais sobre a linha 260 fios. Ela não faz bolinha, seca rápido, não precisa passar e não desbota, é tudo de bom. É uma tecnologia em tecido que você só encontra na Veste Casa. Deixe sua cama ainda mais bonita com esse cobre leito Queen 260 fios por somente R$ 59,99 cada. Gostou? Belo presente, não é? Então aproveita, entra no site www.vestecasa.com.br e confira essa e tantas outras ofertas. Agora, se você preferir, você também pode ir até uma das lojas. Natal com muita economia é só na Veste Casa, Renatinha.